Tem 20, processo 48.500, 44.2016-9. Extensão do prazo de concessão das usinas hidrelétricas Santa Clara e Fundão, otorgadas às centrais elétricas do Rio Jordão, em decorrência da repactuação do rinço hidrológico, nos termos da lei 13.203 de 2015. Doutor Maturton, Doutor Petone. Aqui trata-se de processo análogo, como bem aprovou o secretário. Já foi feita a repactuação, de acordo com a lei 13.203 de 2015, e a Superintendência de Regulação de Mercado, por meio do Memorando 99, encaminhou os autos à SCG, para as providências quanto à extensão do prazo de vigência da concessão das duas usinas, Santa Clara e Fundão, e a SCG, pela nota técnica 692, de 30 de setembro, analisou o processo e encaminhou para a deliberação do colegiado, que a Procuradoria avistou a resolução, e em 10 de outubro o processo foi distribuído por sorteio a esta relatoria. E quanto à fundamentação, vou ao parágrafo 12, onde na nota técnica 692, de 2016, a SCG informou que as usinas foram otorgadas à LEJOR em 2001, ambas com prazo de vigência de 35 anos, tendo, portanto, o termo final em 24 de outubro de 1936. Assim, a SCG anotou que a extensão do prazo em decorrência da repactuação do risco psicológico alterará o termo final para 28 de maio de 1937. E dessa maneira, diante da recomendação da SCG, julga-se que a extensão do prazo da concessão deve ser formalizada mediante a emissão de ato autorizativo e celebração de termo aditivo ao contrato de concessão nº 125-2001. Então, passo ao dispositivo com fulcro nessa análise, considerando o conceito do processo nº 48500-0044-2016-09, voto pela emissão de resolução autorizativa, com uma minuta anexa para, em decorrência da repactuação do risco psicológico, nos termos da Lei nº 13.203, de 2015, alterar o termo final da concessão da usina Santa Clara e da usina Fundão, ambas de titularidade da Centrobras Elétricas do Rio Jordão, elegeu-o para 28 de maio de 2037, ao voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu que, em decorrência da repactuação do risco hidrológico, nos termos da Lei nº 13.203, de 2015, alterar o termo final da concessão da UHE Santa Clara e da UHE Fundão, ambas de titularidade das Centrais Elétricas do Rio Jordão, elegeu-o, para 28 de maio de 2037. Também decidiu por aprovar a minuta do termo aditivo ao contrato de concessão 125, de 2001, o ANEL, de 25 de outubro de 2001, que visa formalizar a alteração do tempo final da concessão das usinas mencionadas. Esse era o último item da pauta. Então, declaro encerrada essa quadragésima, primeiro a reunião por coronário da diretoria. Boa tarde a todos. Boa noite.